Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Meu nome é Denise Barbosa, eu sou jornalista e nessa nossa live nós vamos conversar sobre as três empresas que mais pagam dividendos. A gente sabe que tem muitos investidores que escolhem suas ações usando esse critério, mas a gente vai explicar aqui direitinho nesse nosso encontro que é importante ver o que já foi pago, mas mais importante ainda é ver o que vai ser pago e é sobre isso tudo que eu vou conversar com o Vitor Souza, que é nosso analista de saneamento e elétricas. Tudo bem, Vitor? Tudo ótimo, Denise. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui de novo. Prazer a todo nosso. Gente, é o seguinte, quando eu peguei a lista para poder ver as empresas, eu vi, não, o nosso convidado vai ter que ser o Vitor mesmo, porque todas as empresas estão dentro desses dois setores que ele analisa. Então, Vitor, aqui na minha lista das empresas que mais pagaram dividendos nos últimos 12 meses. Temos Copasa, Coppel e Transmissão Paulista, cujo novo nome é Isacetep, mas o pessoal conhece mais como Transmissão Paulista mesmo. Eu queria primeiro que você falasse o cenário que favoreceu essas empresas a pagarem mais dividendos nesses últimos meses e se o cenário para frente também, o cenário futuro, também favorece que esse ritmo de pagamento de dividendos se mantenha. Ok. Cada caso é um caso. Por quê? Porque o setor de saneamento e de energia elétrica, ele é composto de uma tal maneira, ele é feito para pagar dividendos. A gente está falando aqui de um monopólio natural, com margens muito grandes e coisas desse tipo. Então, toda regulação, seja da distribuição, da geração e da transmissão, ela é toda construída para que o capital seja remunerado e a melhor maneira de ser remunerado a capital é o dividendo. Então, mas cada empresa tem uma história diferente. Então, quando eu olho o dividendo de cada empresa, você tem que acompanhar a história de cada uma dessa empresa. Normalmente, quando se fala de transmissão, o fluxo de dividendos está muito relacionado à fase que a empresa está no que diz respeito aos projetos que ela está tocando. Porque à medida que ela está tocando muitos projetos, ela passa a usar o dinheiro do seu caixa no desenvolvimento desses projetos. Enquanto que, enfim, quando esses projetos ficam de pé, elas começam a ser mais generosas com pagamento de dividendos. No caso do saneamento, mais especificamente, no caso da Copasa, chama a atenção o seguinte. Como é que uma empresa de saneamento, que teve a tarifa congelada e coisas desse tipo, e que está sofrendo muito com a pandemia, como é que ela conseguiu pagar bons dividendos? Será que esses dividendos são sustentáveis? Porque eu acho que é um erro muito comum a pessoa simplesmente olhar por quanto ela pagou no ano X, vamos supor, em 2020, e não olhar as perspectivas para o futuro. Porque, mais uma vez, chama a atenção o caso da Copasa, uma empresa que não teve o melhor ano no que diz respeito à parte operacional, ela conseguiu pagar um caminhão de dividendos. Será que faz algum sentido? Então, eu acho que seria bom endereçar cada um desses pontos relacionados a cada um dos nomes. Que essas empresas estão no setor de saneamento elétrico e no setor de energia elétrica, isso todo mundo sabe, mas cada empresa tem uma história diferente. Aí, eu não sei como é que você prefere abordar, eu estou aqui para ajudar em cada um desses cases. Então, vamos pela ordem, então, da Copasa. O que você nos comenta de Copasa? A Copasa. Vamos lá. Como eu comentei agora há pouco, como é que uma empresa conseguiu pagar esse caminhão de dividendo em um ano que foi muito difícil? Pela parte operacional, os governos estaduais segurando tarifa, impedindo a cobrança da tarifa social, impedindo cortes e coisas desse tipo. Pois bem, foi um dividendo extraordinário. Eu acho que a empresa, ela estava com uma situação de endividamento confortável. O governo do estado de Minas Gerais, ele não está em uma situação fiscal muito boa já há algum tempo. Então, o que eles fizeram foi apertar a empresa. Falei assim, vamos pagar. Já que você está com endividamento tranquilo, eu estou precisando de dinheiro, então, por favor, pague uma parte, aperta um pouco aí o seu balanço e me paga um pouco mais de dividendo. Ok, legal. Quem participou dessa festa se deu bem, eu acho que está feliz. Mas eu posso afirmar que esse dividendo é sustentável e que você vai receber esse mesmo yield que você recebeu nesse ano de 2020 para sempre? Eu te afirmo que não. Não faz sentido. Claro, a gente está em 2021, 2022 é um ano eleitoral, então, sim, certas coisas meio extraordinárias podem acontecer, mas, assim, o dividendo extraordinário, ele tem esse nome não é à toa. E o que eu costumo falar é o seguinte, a gente consegue capturar mais ou menos o rendimento da empresa em termos de dividendo, utilizando os números recorrentes, mas o que é extraordinário é a gente não tem bola de cristal. Então, se o governo de Minas Gerais vai apertar a empresa de novo para ela pagar um pouco mais de dividendo do que deveria agora no ano de 2021, eu, sinceramente, não sei. Mas eu afirmo categoricamente que quem está comprando a Copasa esperando esse tipo de rendimento pro resto da vida, ou pelos próximos cinco anos, eu afirmo categoricamente que não vai acontecer, não vai rolar. A outra empresa que a gente tem aqui na lista é a Copel. Ok. É uma empresa que sempre passou, assim, nos últimos cinco anos, ela sempre teve relacionada a dúvidas em relação à gestão, etc. E ela, no final do dia, conseguiu fazer seu dever de casa e entregou os projetos que ela estava desenvolvendo. Mas o grande pulo do gato da Copel, na minha opinião, é o seguinte. Hoje, ela está... Se você pega para a empresa hoje, 2021, ela é uma empresa redonda que, a princípio, conseguiria seguir com esse fluxo de pagamento de dividendos. Só que o que me chama a atenção da empresa é o seguinte. É o segmento de geração dela. Por quê? Porque ela tem concessões que estão vencendo no curto prazo. Só para vocês saberem, uma concessão de geração, ela tem 30 anos de duração. E quando termina essa concessão, a empresa precisa renovar. E ela renova essa concessão. Ela volta para o governo federal e o governo federal precisa relicitar esse ativo. E essa relicitação passa por um ambiente competitivo. A empresa tem comentado muito sobre a possibilidade de um parceiro privado, etc. Mas, no final do dia, é o seguinte. Em 2023, ela, em teoria, perde esse ativo. É a hidrelétrica de Foz de Areia. Tem 1.676 megawatts. E que representa 33% da capacidade instalada da empresa. E a empresa vai precisar de dinheiro. Ela vai precisar de dinheiro para conseguir disputar essa relicitação. Ou então, ter dinheiro para comprar esse ativo junto com um peer privado. Então, o que eu posso dizer é o seguinte. Legal. Parabéns por esse dividendo de 2021. Eventualmente, a gente pode continuar pagando esse nível em 2022. Mas, vale lembrar que, assim, no longuíssimo prazo, ela não é sustentável. Porque tem esse IFE aí. E aqui eu estou citando só o nome de um ativo. Existem outras hidrelétricas que estão ali por volta de 2027. Também, 2027, 2028, 2029. Essa concessão acaba. E a empresa precisa renovar o seu portfólio de ativos para seguir pagando bons dividendos. em uma estatal, hoje, a Coppel, ela tem bons números na distribuição. E eu estou falando de distribuição porque, historicamente, a distribuição, ela tem... Da Coppel, inclusive, ela opera muito abaixo da sua eficiência. Então, quem acaba segurando a empresa nas costas são os segmentos de geração e transmissão porque eles têm margens operacionais muito grandes. Se, eventualmente, o governo atual não conseguisse reeleger, é um risco do novo governo não tratar a empresa com tanto carinho. E eu falo isso tudo porque acaba que a empresa, ela não negocia com... Ela tende a negociar com desconto em relação aos seus pares por causa dessas questões. É uma estatal. No final do dia, o histórico dela não é tão bom. E boa parte das suas concessões, as concessões mais relevantes, elas estão vencendo nos próximos anos. Então, o mercado, às vezes, não paga o mesmo prêmio que ela paga para um outro ativo prêmio por causa dessas questões. Então, o case da Coppel, o que eu colocaria aí como pergunta de um milhão, como ponto de um milhão de dólares é exatamente a habilidade da empresa em renovar essas concessões. Então, eu coloco o dividendo da Coppel meio que num meio termo, tá? E a Isa Cetep, Transmissão Paulista? A Isa Cetep é o seguinte, quem for... A Isa Cetep é o seguinte, ela tem um fluxo de recebimento de uma indenização chamada RBSR, Remuneração Básica do Sistema Existente. Quem for... Quem abriu o pré-gelease do quarto trimestre e for no slide 31, eu sou disso porque eu anotei aqui, e for no slide 31, a empresa tem a descrição do fluxo de recebimento desses recursos para os próximos anos. E o que você vai perceber é que a partir de 2023 ou 2024, desculpa, eu não anotei corretamente aqui, você tem um declive enorme desse fluxo de recebimentos. Então, se eu falo para você, o fluxo de dividendos da empresa, da Transmissão Paulista, ele é sustentável? Não. A partir de 2024, 2024, eu acho que é quando esse fluxo de recebimentos do RBSR começa a cair, ela vai perder o fluxo de caixa. Então, o que uma empresa dessa precisa fazer, qualquer empresa que opera a concessão precisa fazer para manter os seus níveis de dividendos estáveis? Ela precisa estar o tempo todo investindo em novos projetos, novas linhas, enfim, comprar projetos que são feitos do zero ou comprar linhas que já estão operacionais, mas ela precisa estar gastando dinheiro com a renovação desses projetos. Então, ela tem feito isso. A questão é que o fluxo do RBSR, como vocês vão poder ver nesse gráfico, ele é muito grande. Então, eu não acredito que a empresa vá conseguir manter a mesma rentabilidade e ela vai ter que fazer um dever de casa, assim, muito bem feito. Eu acredito na empresa, mas esse dever de casa, ainda assim, ele custa dinheiro. Então, assim, é um dividendo. A Vitor, ele é sustentável pelos próximos, sei lá, dez anos? Eu coloco esse papel na minha carteira para a minha aposentadoria? Eu acho que não. Eu acho que tem coisas melhores. Então, vamos falar das coisas melhores. Na sua cabeça, para o futuro, quais seriam as três ações que mais pagariam dividendos, pelo menos dentro do seu escopo aí, do seu setor? Tá. Eu gosto da SESP. A SESP é o seguinte, ela é uma geradora. Ela tem, na prática, ela tem só um ativo, que é a usina de Porto Primavera. E a concessão, ela não está desenvolvendo nenhum projeto, tá? Ela não está desenvolvendo nenhum projeto de geração. Mas, essa usina de Porto Primavera, a concessão dela termina, se não me engano, em 2049. Daqui a, sei lá, 30 anos. E, ela tem, ela está praticamente 100% contratada para 2020. Para 2021, ela começa a se descontratar um pouco. Mas o ponto é o seguinte, apesar dela não estar investindo, como ela não está investindo em nenhum projeto, e essa concessão vai ter 2049, faz muito sentido que ela mantenha, que a gente veja para os próximos anos, algo muito parecido ao que a gente está vendo hoje, no que diz respeito a fluxo de caixa. Se você der uma olhada no ano de 2020, ela fechou o ano gerando aí praticamente 750 milhões de fluxo de caixa pós investimento e pós dívida, o que representa um rendimento aí de 9% em relação ao valor de mercado dela. Ela pagou em dividendos 850 milhões de reais, um pouco mais do que ela gerou de caixa. É saudável isso? No caso dela, é, porque o endividamento dela é muito baixo. Ela tem o endividamento, acho que de 1,1 vezes, o que ela gera de caixa, sendo que as empresas do setor, elas podem chegar aí até quatro vezes. Então, ela tem um endividamento muito baixo. Ela tem um endividamento muito baixo, ela se contrata em contratos de muito longo prazo e a concessão vai até 2049. Então, eu acho que um dividendo aí de 9, 10% faz muito sentido no caso da SESP. E, além disso, eu quero citar um outro ponto que diz respeito a uma indenização que ela tem para resolver relacionado à usina de três irmãos. na época que a empresa ainda era estatal. Sempre que termina a concessão de uma empresa de utility, de serviços de infraestrutura, o governo, ele precisa ressarcir os ativos, o que a gente chama de ativo não depreciado, que é todo aquele investimento que é feito ao longo da vida útil do ativo, menos na depreciação. Então, sempre tem um valorzinho residual ali que o governo precisa chegar junto no final da concessão. E existe um valor relacionado a essa questão de aproximadamente três bilhões para a empresa. No cenário base, o que vem sendo discutido é que esse valor seja recebido via parcela. Estão se falando algo em torno de três parcelas a partir de 2021, 2022, 2022 é mais provável. Então, esses três bilhões somariam ao fluxo de caixa que ela tem hoje. Como eu comentei com você, é de aproximadamente 750 milhões. Então, ainda entraria esses três bilhões, claro, divididos em N parcelas ajustados pela SELIN. Então, ela ainda tem esse prêmio, ela ainda tem essa vantagem. Isso tudo dentro de uma concessão gigante e, enfim, é essencialmente isso. Eu acho assim, se eu tivesse que... E outra coisa, se você olhar para o preço da ação hoje, ela está praticamente no nível do Corona Crash. No Corona Crash, ela chegou ali a 24,90 e hoje ela está mais ou menos isso, uns 25 reais. Então, está um ponto de entrada bem interessante. Exatamente. Ela está praticamente... Muitas empresas, muitas não, mas algumas empresas do setor elétrico, elas estão negociando a níveis muito próximos ao Corona Crash. Então, assim, vale lembrar que no Corona Crash foram seis circuit breakers. Entendeu? Então, assim, vale mencionar, será que a empresa ela sofreu tanto em termos fundamentais para ela estar ao nível de hoje? Eu acho que não. Então, eu acho que é um case muito interessante para dividendos. Qual outra? Então, a gente já citou a CESP e qual outra que você sugeriria? Tá, como segundo lugar, eu vou falar da Alupar. A Alupar, ela, é, você vai ver que ela não pagou quase nada de dividendos em 2020. Em 2021, ela deve distribuir 50% do lucro e em 2022, ela deve distribuir 100% do lucro. Então, ela é uma empresa que ela vai se tornar uma boa pagadora de dividendos. E por quê? Porque ali em 2017, quando eu comecei a cobrir a empresa, a Alupar valia mais ou menos 4,5 bilhões de reais e ela ainda ia investir outros 4,5 bilhões de reais. Então, ao longo de 2017, 2018, 2019, esses projetos foram sendo colocados de pé e o ano de 2021 é o ano da virada da chavinha, que é quando ela deve encerrar o ano com praticamente todos os projetos de pé. Alguns poucos projetos devem escorregar para 2022, mas a partir de 2022 ela não tem mais projeto para desenvolver. Tem umzinho lá que foi um que deu um certo problema na ANEL, mas o ponto é o seguinte, ela fica praticamente sem nenhum projeto para desenvolver. Então, o fluxo de caixa dela vai ficar muito bom. Vale lembrar que quem olha para o resultado dela do quarto trimestre de 2020 vai ver uma empresa com uma dívida alta investindo 2,5 bi em 2020, só que esses 2,5 bi de investimentos eles não vão ser repetidos em 2021. Esse investimento ele já começa a cair no ano de 2021 para ir algo em torno de 500 milhões, eu imagino, e os projetos vão estar de pé. Então, o fluxo de caixa dela melhora muito, o endividamento vai cair e uma outra coisa que eu quero chamar atenção é que 38% das receitas delas são reajustadas ao IGP-M. Então, a gente está falando aí, eu já até me perdi em que nível chegou o IGP-M, na última vez que eu vi, está passando 25%. É, na última, você que conversa mais com o Zé Márcio deve estar mais por dentro que eu. Mas eu sei assim, o IGP-M chegou no caso de 25%, ela tem 38% da receita dela ajustada pelo IGP-M. Então, eu acho que ela vai virar uma geradora de caixa muito interessante e que você vai estar pegando uma empresa que vai estar no início do ciclo dela de, digamos assim, querer pagar dividendos. Entendeu? Então, é um nome que eu estou acompanhando com muito carinho. Ela chegou a anunciar uma emissão secundária de ações. Um dos sócios da empresa é o FI, FGTS, que é um fundo de investimentos que usa recursos de FGTS, e eles vão sair da empresa, a participação deles vai ser vendida e os clientes institucionais sempre reclamavam muito da liquidez do papel. Então, eventualmente, eu acho que isso vai atrair o interesse de clientes institucionais. Acho que os institucionais vão olhar, vão fazer uma conta melhor e eu acho que é um trigger muito interessante para o papel. Então, quem estiver caçando o dividendo e quiser pegar uma empresa que está bem naquele iniciozinho do ciclo, eu acho uma oportunidade muito interessante. Tem mais algum palpite? Vamos fazer a lista de três? Aí, o resto, eu acho que já entra meio que no lugar comum, assim, eu acho que o filé dos dividendos, o filé, as pessoas falam de Taesa, eu concordo que ela vai, mas ela é um case que eu sou menos otimista, tá? Eu acho que é esse nível, ela ainda tem um yield atrativo, vale lembrar que, é que eu vou puxar de cabeça, se eu não me engano, mais da metade dos contratos da Taesa também é reajustado pelo IGPN. Então, ela vai, eu acho que ela vai também entrar numa situação parecida com a da da Lupa e pagar bastante dividendo, né? A única coisa que eu chamo atenção é que ela também tem esse problema relacionado à concessão, mas é um pouco mais para frente, ali por volta de 2030, ela tem algumas concessões que começam a cair a receita, porque, enfim, algumas concessões, quando ela chega no 15º ano de operação, a receita cai pela metade, são concessões do tipo 2, mas, enfim, a gente vai entrar em certos detalhes aqui que acho que não vale a pena ser mencionado, mas quem investe em Taesa tem que entender que ali por volta de 2030, ela tem, não é tão curto prazo assim, então, assim, eu acho que ela segue sendo uma boa pagadora de dividendos e o de atrativo, mas a concessão dela me preocupa entre aspas, e quando eu falo entre aspas, é exatamente por isso, porque a partir de 2030, então, tem mais 10 anos pela frente, ainda tem muita história, tem muita água, tem muito rio para correr embaixo dessa ponte, então, eu acho que a questão, ela tem ainda muito tempo para renovar, para ir ficar nessa, questão de ficar renovando as concessões dela, mas eu acho assim, quando eu olho para o preço alvo dela, para o preço alvo que eu tenho, eu já não vejo tanto upside, então, assim, ficar num papel só pelo dividendo, somente por isso, eu já não acho um case interessante, tem que ter uma gordurinha ali de upside para você ganhar no dividendo e ganhar no upside, é mais ou menos essa a minha leitura. O Vitor, quando eu fui fazer a lista das três ações que mais pagaram dividendos, na verdade, eu fiz a lista das cinco, então, ficou Copasa, Copel, Isa, Cetep, a CESP, que você já comentou também, veio a Eletrobras, em quinto lugar veio a Eletrobras, e como é uma empresa muito grande, sempre tem notícia sobre Eletrobras, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as perspectivas de dividendos da Eletrobras daqui para frente. Esse ano, ela pagou também o nível bom de dividendos, é que eu não estou conseguindo ver o preço dela agora, mas a última vez que eu vi, era algo que chegava ali a um 6% de dividend yield, que é bem interessante. Esse dividendo sustentável, eu acho que não, porque o dividendo que ela pagou esse ano foi relacionado a reservas de lucros do ano de 2019, seu nomeio, esse ano que eu digo 2020, porque como as empresas reportaram o quarto trimestre de 2020, a minha cabeça ainda está em 2020 sobre esse aspecto. Então, a Eletrobras, ela pagou um lucro, ela pagou um dividendo referente a um lucro que ela teve no ano anterior. então, esses lucros, esses números, eles foram para a reserva de lucros e finalmente foram distribuídos como dividendos. Pois é, essa reserva já não existe mais, ela já foi distribuída. E uma outra coisa que eu chamo, duas coisas que eu chamo atenção em relação à Eletrobras, de respeito ao desenvolvimento de Angra 3, ainda faltam 15 bilhões para serem investidos nesse projeto de Angra 3, o que deve consumir uma boa parte do fluxo de caixa da empresa, mas além disso, esses 15 bilhões, a gente ainda não sabe se a empresa vai reajustar esses números em relação ao dólar, porque para você construir uma usina nuclear, se não, eu não vou arriscar aqui dizer que é 100% da usina, mas eu diria que 80% ou 90% da usina é feita através de produtos importados. Então, boa parte do capítulo de Angra 3 é dolarizado, então esses 15 bilhões devem ir para, sei lá, uns 20 talvez, então, a necessidade de investimentos de Angra 3 vai consumir uma boa parte do fluxo de caixa da empresa gerados pelos próximos anos, tá? Então, seria imprudente a empresa pagar mais do que 30% ou 40% dos seus lucros em dividendos para os próximos anos por causa dessa questão. Além disso, ela tem uma usina chamada Tukuruí, é uma usina que tem mais de 8 mil megawatts, só para vocês terem uma noção, a Engie tem 8 mil megawatts, então, assim, a Tukuruí é uma das maiores usinas do mundo e a concessão dela acaba em novembro de 2024. Então, é um outro problema aí relacionado à sustentabilidade da geração de caixa da empresa, né? Então, assim, se ela distribuir muito dividendo hoje, ali na frente, quando ela precisar ou renovar essa concessão ou seguir desenvolvendo o projeto de Angra 3, ela pode ficar numa situação complicada se ela pagar muito dividendo. Então, eu acho, assim, que seria prudente da parte dela pagar pouco dividendo, pagar 30% do lucro, 40% do lucro. Então, assim, o yield, esse yield desse ano, o rendimento desse ano no final do dia é um rendimento meio fake, é um rendimento extraordinário. Então, por um longo prazo, inclusive faz parte da proposta da privatização da empresa a renovação dessa concessão de Tucuruí. Então, o governo federal receber, caso a privatização aconteça, a empresa seria capitalizada e com o dinheiro dessa capitalização ela conseguiria uma outorga nova de 30 anos de duração para uma usina de 8 mil megawatts. Imagina só que beleza. Então, é mais ou menos essa a situação da Electrobras. Ô, Vitor, nosso tempo está acabando, mas tem umas perguntinhas aqui, eu queria, vou repassar para você para a gente fazer uma coisa rapidinha aqui. O Arthur pergunta, boa noite, Sousa, poderia comentar sobre Neo E3 para longo prazo, possibilidade de pagar bons dividendos? Atualmente está descontada com PVP de 0,92. Tá, eu não cubro a Neo Energia, mas eu conheço o case ao longe, sabe, eu não tenho modelo, não tenho projeção, mas eu conheço o case ao longe. Eu sei o seguinte, que o racional de dividendo para a Neo Energia faz sentido, se eu não me engano, a partir de 2023, mais ou menos, por quê? Porque hoje, se eu não me engano, ela está desenvolvendo uma série de linhas de transmissão e, uma série de linhas de transmissão e, se eu não me engano, ela adquiriu a SEB e adquiriu a SEB por um preço um pouco elevado, um valuation um pouco elevado. Então, o caso dela é o contrário, ela não deve pagar dividendo no curto prazo, mas, à medida que os projetos maturarem e ela digerir a aquisição da SEB, ela, sim, eventualmente, pode se tornar uma boa pagadora de dividendos. No curto prazo, 2021, 2022, não acho que aconteça, mas eu sei que ela está carregando ali uma série de projetos de transmissão e está digerindo a aquisição da distribuidora de Brasília. Então, eu acho que é a SEB, mas, ela fez, eu acho que é a SEB, mas eu acho que é mais ou menos, ela adquiriu uma linha bem grande também no último leilão de transmissão de mais de um bi, de... Então, ela tem muita coisa para digerir antes dela começar a pagar dividendos. Parece ser um case interessante de valor, tá? Acho que tem ali um potencial de valorização à medida que a empresa negocia 90% do patrimônio, ela tem ali alguns ischos relacionados à alocação de capital, mas acho que 0,90% de patrimônio parece ser um pouco exagerado, mas a situação dela é mais ou menos essa, tem que ter paciência, nesse caso, tem que ter paciência. O... Jonas pergunta o que você acha da S Brasil para dividendos. Eu prefiro a SESP. Eu diria que a SESP é porque a SETT, que agora virou a S Brasil, ela sempre pagou muito dividendo, sempre, nos últimos, sei lá, 15 anos ela pagou muito dividendo, mas à medida que ela pagou muito dividendo, ela nunca investiu em novos projetos, ela está correndo atrás do tempo perdido agora, tem uns dois anos para cá que ela está começando a comprar um monte de eólicas e coisas do tipo, está até comprando bem, mas a concessão, ela, se não me engano, 70% da empresa, da capacidade instalada da empresa, acaba em 2028, se não me engano. Então, é um case, assim, para dividendo, eu não consigo enxergar tanto valor. Você vai receber, assim, o yield desse ano, 2020, não foi interessante, eu prefiro a CESP, assim, e é um case que eu acho muito mais interessante que a ES Brasil. Hoje, uma pergunta rapidinho, antes de eu passar a última pergunta, vou pedir já para você deixar seu like para o YouTube entender que esse é um conteúdo relevante e poder compartilhar com mais pessoas aqui todas essas dicas legais que o Vitor está nos passando. Igor, faz a pergunta, Vitor, poderia falar um pouco sobre a NBR? Gosto muito de suas análises, parabéns. Obrigado. Eu também gosto da NBR, o que acontece é o seguinte, no caso da NBR, ela é uma empresa privada, se não me engano, das mais descontadas, tem também uma série de projetos que vão entrar em operação pelos próximos anos, ela tem distribuidoras razoavelmente bem administradas, é um case que eu gosto, mas por preferir outros nomes, eu acabo não dando compra, porque eu acho o seguinte, eu cubro uma determinada quantidade de papéis, então assim, para não banalizar o meu rating, eu acabo pegando o creme dela creme e dou como buy, mas a NGIS do Brasil é um case que eu acho interessante, eu acho assim, se você tem na sua carteira e quer ver ali o negócio para frente, eu não acho ruim a ideia de você ter ela na sua carteira, ela é um case que eu gosto, eu só não tenho compra para ela porque eu prefiro outros nomes, eu prefiro muito mais outros nomes do que a NGIS do Brasil, mas se está dentro do seu portfólio, eu acho que você tem um bom ativo dentro do seu portfólio. Tá joia, eu queria muito agradecer as perguntas, agora começou a bombar de perguntas, mas nosso tempo acabou, já são sete e meia, eu queria muito agradecer a participação de vocês, vou te chamar de novo, viu, Vitor, para a gente fazer um outro live. Pede para me seguir no Twitter, às vezes eu respondo lá, é o Vitor Souza L, quem quiser, quando me mandam perguntas ali no público, eventualmente eu dou a minha opinião. Tá ótimo, então eu também vou pedir para quem não deu tempo de a gente responder as perguntas aqui, ou quem estiver nos assistindo com o programa gravado, para deixar as perguntas nos comentários aqui da live, que depois eu te repasso, tá, Vitor, e eu colo lá as respostas. Então deixa aqui, gente, nos comentários dessa live, que assim que a gente encerrar a live aqui, ela fica arquivada como um vídeo aqui no nosso canal, e ela também depois vai para podcast, para quem curtir podcast, ela vai estar lá também. Queria pedir para vocês deixarem o joinha, e também vou falar para vocês darem uma olhadinha nos links, o Deilson colocou aqui no chat os links para os próximos eventos da Genial Investimento, a gente vai ter um evento no dia 22 sobre novas empresas da Bolsa, as novatas da Bolsa, são empresas que entraram nos últimos meses, e algumas já tiveram valorização bem expressiva, e no dia 29 a gente tem uma sobre criptomoedas, chama Crypto Summit, esse nosso encontro, então se inscreva nesses dois eventos, os links estão aqui no chat, eu também vou deixar na descrição desse vídeo. Inclusive, os nomes confirmados estão maravilhosos, Pets, Rede do Dó, só coisa de alto nível, parabéns aí. E é coisa muito badalada, é que muita gente tem curiosidade, então vai ser um evento bem interessante, programação completa está aí nos links. Vitor, obrigada, viu? Tá bom, obrigado a você. Gente, é você de casa, brigadíssima, um beijo, deixa seu like, tchau, até a próxima. Você já investe em cripto e está procurando um jeito mais simples e seguro para investir? Ou você quer começar a investir e não sabe por onde? Eu sou o Bruno Souza, diretor jurídico da Hashtex, e vou explicar o Hash11, o primeiro ETF de cripto na B3. Os ETFs são fundos negociados em Bolsa que buscam acompanhar um determinado índice. No caso do ETF Hash11, o índice de referência é o Nasdaq Crypto Index. Este índice é composto pelas criptos que melhor representam este novo mercado global de tecnologia. Ao invés de escolher entre as milhares de criptos existentes, você pode investir em uma cesta com uma porção delas. A seleção de ativos que acompanha essa cesta é feita e atualizada a partir de critérios rigorosos de elegibilidade e acompanhada dia a dia por especialistas de cripto, tecnologia e mercado financeiro. Assim, fica mais fácil e seguro investir. O índice foi desenvolvido pela Hashtex em parceria com a Nasdaq, sua administradora, e uma das maiores bolsas de valores do mundo, referência global quando se trata de tecnologia. Com esse ETF, você tem acesso aos principais ativos do mercado mundial de criptos por meio de um único investimento, de um jeito prático, sem a necessidade de abrir conta em exchanges ou se preocupar com custódia. Nós facilitamos o seu acesso ao mercado global de cripto e você tem um investimento diversificado em uma nova classe de ativos. O Hash11 tem taxa de administração de 0,3% ao ano e 15% de imposto de renda sobre os ganhos. Não tem IOF e não tem come-cotas. E, sendo um ETF, você pode comprar e vender quando quiser na sua corretora, assim como uma ação. Hashdex Acesso inteligente a criptoinvestimentos até a próxima. Associo Beiçan o 16 Acesso em e como um